Opa, tudo bom? Seja bem-vindo, sinta-se em casa e seja bem-vindo a mais um episódio do Empreendedor de um Steadjust. Bom, se você não viu os episódios anteriores, eu aconselho você clicar no link abaixo aqui desse vídeo, na descrição tem um link com a playlist com todos os episódios desde o início. Mas se você já viu, continue me acompanhando aqui. Bom, recapitulando, no episódio passado eu falei na parte 1 sobre tráfego, tráfego parte 1, eu falei sobre tráfego orgânico. Expliquei o que é tráfego, dei exemplos de tráfego orgânico e como que você pode aplicar o tráfego orgânico no seu negócio. E hoje é a parte 2 e hoje eu vou falar com você sobre tráfego social. O que é tráfego social e como que você pode aplicar o tráfego social no seu negócio. Então vamos lá. Recapitulando, tráfego então são pessoas. E se tem um lugar onde tem muitas pessoas é nas redes sociais. Tráfego social é exatamente isso. São as pessoas que estão nas redes sociais e que vão acessar o seu conteúdo, vão acessar a sua página, o seu perfil, o seu canal, nas suas mídias sociais, nas suas redes sociais. Tráfego social é isso, é as redes sociais, é a social media. E para começar, vamos então entender quais as redes sociais que você deve estar e produzir conteúdo nelas de forma consistente. Bom, as principais redes sociais que você deve estar é no Facebook, no Instagram, no YouTube e no podcast. Aliás, podcast nada mais é do que um lugar onde você pode escutar áudios. O podcast não é exatamente uma rede social, mas ele é um lugar onde tem muita, mas muita pessoa e ele pode ser caracterizado como uma rede social. Porque ele não entra em tráfego orgânico, mas ele entra em tráfego social, onde tem muitas pessoas que acessam áudios e até mesmo programas de rádio. E lá é um lugar onde você pode escutar áudio e publicar os seus áudios lá para a galera poder ouvir. Mas vamos então entender, essas são as 4 mídias que você deve estar. Facebook, Instagram, YouTube e podcast. Bom, vamos então entender por onde que eu começo e as outras mídias, Vitor. Bom, existem outras redes sociais, a lista é gigantesca de redes sociais, que também, mas só que essas são as maiores e com elas você já pode fazer uma grande colheita. Existe ainda o LinkedIn, existe o Pinterest, existe o Snapchat, existe o Tumblr, existe o Vimeo, onde você pode publicar vídeos, existe... esqueci o nome daquela outra rede social, mas enfim. Ah é, é o Telegram, existem várias outras mídias sociais, redes sociais, onde você pode publicar. Mas vamos ter foco, vamos focar no que é mais importante primeiro. Vamos fazer com o nosso amigo equilibrista de pratos, onde ele não equilibra vários pratos de uma vez. Ele começa de um de cada vez. Então vamos começar com esses 4, para você poder... vamos começar com esses 4, mas na verdade a gente vai começar mesmo com o YouTube. Como assim? Você vai começar, para te ajudar aí, então o primeiro passo foi você entender as 4 mídias que você precisa estar. Facebook, Instagram, YouTube e podcast. Agora a gente vai precisar, no segundo passo, de conteúdo. Você vai precisar publicar conteúdo, isso é óbvio, isso é lógico. Que tipo de conteúdo? Bom, o tipo de conteúdo que você vai publicar é o tipo de conteúdo do seu nicho e lógico que o seu público-alvo vai estar buscando nas mídias sociais. E aí você vai fazer um vídeo, você pode fazer um vídeo, não precisa ser longo, no máximo 5 minutos e você vai publicar no seu canal do YouTube. Depois que você publicar esse vídeo, você vai baixar um aplicativo, você vai até lá no PlayStory, vai baixar um aplicativo chamado... ou melhor, esse aplicativo não tem no PlayStory. Você vai até no Google, no Google Chrome, você vai pesquisar SnapTube e vai instalar ele para o seu smartphone ou para o seu computador. E aí você vai poder baixar vídeos do YouTube para o seu celular. Só que você não vai baixar em formato de MP4, em formato de vídeo. Você vai baixar o vídeo em formato de MP3. Por que MP3? Porque você vai baixar em formato de música. E aí você vai aproveitar esse vídeo em formato de áudio para poder publicar no podcast. Aí você vai até no podcast, você cria um canal no podcast, assim como você cria um canal no YouTube e você vai publicar no podcast também. Logo depois você vai utilizar esse seu vídeo e vai publicar no Facebook e no Instagram. Agora eu vou te passar, agora nesse terceiro passo agora, vou passar para você o 8020 das redes sociais da social media. No YouTube você vai aproveitar o título, você vai aproveitar a descrição, você vai aproveitar a page onde você pode colocar etiquetas, você pode aproveitar até mesmo os comentários para poder publicar alguma descrição. Na descrição você pode colocar suas redes sociais, você pode colocar seu Instagram, você pode colocar seu Facebook, você pode colocar um lugarzinho para a pessoa poder se inscrever mais rápido no seu canal, você pode colocar o seu podcast. O fato é você aproveitar tudo que a ferramenta tem para te oferecer. No caso do YouTube, título, lógico, para a pessoa poder encontrar seu vídeo. A descrição, você pode até aproveitar os comentários para colocar links nos comentários também e aproveitar as tags para poder colocar as etiquetas. Tá ok? É interessante também você colocar uma imagem no seu vídeo, lógico, para poder com um script, é interessante você preparar algumas imagens aí para poder colocar na capa do seu vídeo. Tá ok? Outro mídia, o podcast. O podcast também é interessante você colocar, você vai colocar o título, pode ser o mesmo do canal do YouTube e a descrição pode ser a mesma também do YouTube. Pode ser igual, mas só que a diferença é que você pode colocar um link para a pessoa poder se inscrever no seu podcast para poder receber os seus áudios. isso. Isso é muito interessante. Agora vamos falar de Facebook. Como é que você pode melhorar e utilizar tudo o que o Facebook tem aí na sua jornada? Bom, no Facebook você pode utilizar o perfil do Facebook, seu próprio perfil, o Stories do Facebook. Você pode utilizar o link do Facebook também. O Facebook tem como você colocar links. É só você dar uma olhadinha nas funções ali perto da descrição. Você vai ter que criar uma página. Se você não tem uma página, você vai criar uma página onde você pode utilizar o Stories também no Facebook da sua página. Você pode utilizar o link. Tem um link que você pode utilizar onde as pessoas podem se cadastrar em alguma coisa ou acessar o seu canal do YouTube. E você vai criar um grupo no Facebook sobre o seu nicho de mercado. E aí você vai convidar as pessoas para poder ter acesso a isso, ao seu grupo. Fora isso, você vai entrar em vários outros grupos do seu nicho de mercado. Agora o Instagram. No Instagram também você vai utilizar o Stories, você vai utilizar o IGTV, você vai publicar vídeos, você vai publicar fotos. Você vai utilizar a bio do Instagram, lógico, falando sobre você, sobre o seu projeto. Você vai utilizar o link também do Instagram. E no Instagram tem como também você colocar os seus Stories antigos ou os mais recentes também ali para você poder marcar, para as pessoas poderem ver o que que você faz nos seus bastidores também. Tudo isso é muito importante. Então, agora você publica um vídeo. Esse vídeo você posta no YouTube. Do YouTube você transforma ele em podcast, transforma ele em áudio, você publica no podcast. Esse mesmo vídeo que você publicou no YouTube, você pode publicar no Facebook. Você vai utilizar todos esses meios. Você pode utilizar o seu perfil, você pode colocar no Stories, você pode colocar na sua página, você pode colocar no Stories da página, você pode colocar no seu grupo do Facebook, você pode colocar em vários outros grupos do Facebook. Só que, cuidado! No Facebook, você não pode, em hipótese alguma, colocar muitos links. Como assim colocar muitos links? É, você não pode ficar colocando links no seu perfil, tudo bem. Você pode colocar o link do seu canal e tal. Mas, na página também não pode, porque senão a chance do Facebook bloquear a sua conta é muito grande. O Facebook não gosta muito que tirem as pessoas dali para irem para o seu concorrente. Essa é a mentalidade. Mesma coisa no seu grupo do Facebook, também parece que não tem problema. Cuidado, hein? Agora, nos grupos do Facebook, os outros grupos que você entra, tem problema sim. Porque, se você começar a publicar com links de outros páginas, de outros sites, o Facebook te bloqueia durante algum tempo e, depois, você pode continuar seguindo livremente. E, pode chegar uma hora que ele pode te bloquear, realmente, de verdade, você vai ter que criar outra conta. Então, tomo cuidado com essa questão de link, porque você não vai querer perder toda a sua audiência que você construiu no Facebook, né? Outra questão, agora vamos falar do Instagram. No Instagram, você pode aproveitar o IGTV. Vídeos com mais de um minuto podem ser publicados no IGTV. Vídeos com menos de um minuto, você pode aproveitar o seu próprio Instagram normal mesmo. Você pode publicar esse vídeo no Stories do Instagram e por aí vai. E você pode colocar os links, o link ali do vídeo, na sua bio, o link do seu canal na bio do Instagram. No Instagram só tem um lugar onde você pode colocar o link, você pode aproveitar ali. E na bio você fala mais sobre você. Bom, para te ajudar nessa jornada, o aconselhável agora é eu te pedir para você assistir o episódio passado onde eu falei sobre SEO. Como aplicar SEO no seu negócio e ter mais tráfego orgânico. Você pode utilizar o SEO adaptado para as suas redes sociais, adaptado para o YouTube, para o Facebook, para o Instagram e para o podcast. Exatamente. No título, bom, você pode utilizar palavras-chave tanto no título do seu vídeo, no título da sua postagem, como ao longo da descrição também do seu conteúdo. Além disso, você pode utilizar as tags para você conseguir ranquear melhor nas suas redes sociais. Outra questão, vamos ver outros pontos do SEO que podem te ajudar. Ah, é as palavras relacionadas também. E tem nos lugares que é permitido colocar link, coloque links. Então aproveite tudo o que a ferramenta tem para te oferecer. Tá ok? Outras questões, vamos dar uma olhadinha aqui, mais questões para poder te ajudar aí nas suas redes sociais. Bom, depois de algum tempo, se você quiser utilizar as outras redes sociais, você pode. Mas essas, podcast, YouTube, Instagram e Facebook são as que tem mais pessoas. Você consegue ter um grande resultado com elas. Mas depois você pode utilizar o LinkedIn, você pode utilizar o Pinterest, você pode utilizar o Snapchat, você pode utilizar o Tumblr. E eu vou deixar todos os links dessas redes sociais aqui abaixo. Provavelmente o Facebook você pode ter, talvez o Instagram também. O YouTube talvez não, mas é fácil você criar um canal. Mas, Vitor, e o podcast? Bom, o podcast tem vários aplicativos de podcast. O que eu aconselho você a usar, que é o que eu uso, que é mais fácil, que também tem muita gente, é o CastBox. Vou deixar aqui abaixo também para você poder criar o seu canal no CastBox para começar a publicar os seus áudios. E uma coisa é certa. Se você quiser ter muitos inscritos, se você quiser ter muitas curtidas, se você quiser ter muitas visualizações, se você quiser ter muitos lives, ter seguidores, e por aí vai, o segredo é o conteúdo. Conteúdo é o segredo, é você publicar conteúdo de forma consistente. Não adianta publicar uma vez por mês, não traz muito resultado não. O que traz resultado é você publicar todos os dias. Lógico, foque na qualidade e na quantidade. O que vai trazer resultado para o seu negócio é publicar conteúdo de valor que vai ajudar as pessoas a publicar todos os dias. Todo o santo dia, publicar um vídeo. Todos os dias, publicar um conteúdo. Publicar os seus bastidores. Publicar o que acontece. Então, publique. Aproveite as mídias, porque elas são gratuitas e vão te ajudar. Esse tráfego é muito importante para o seu negócio, para construir a audiência. E, respondendo aqui já uma pergunta, para finalizar, é sobre hashtag. Hashtag faz alguma diferença de se eu utilizar hashtag ou não? Eu te digo que não faz muita diferença. O ponto principal é o conteúdo. O ponto principal é a descrição. Hashtag tem conteúdo meu que nem hashtag não tem. Então, não é necessário utilizar hashtag. Não existe a hashtag mágica que vai te ajudar o seu conteúdo, para você ter mais inscritos e mais não sei o que. Essa foi a parte 2, onde eu falei sobre tráfego social. E amanhã, no próximo episódio, vamos continuar falando sobre tráfego, mas amanhã é sobre o tráfego pago. E aí é a parte 3. Então, não perca, por favor. Então, eu te vejo amanhã aqui. É hora da action. E aí E aí E aí E aí